Oi gente, hoje eu vou fazer um vlog aqui nos Pinheiros Mostrando os treinos que vão ter e tudo mais Vai ter Tunico, que é tipo um yoga, meio que alongamento e meditação E depois vai ter o treino na água Às 5 O Tunico é 4h15 e são 4h15 agora E tipo, eu tô indo pra lá agora Eu tô com a Yasmin e com a Luísa, só que elas tô no meu treino Então não vai dar pra fumar agora Aí depois eu vou fumar pra vocês Chegou aqui no Tunico E agora a gente vai fazer só a meditação mesmo Porque vai ter competição sábado, então a gente tem que descansar Que foi, Théo? Dá oi, Tunico E agora ele falou que não vai ter tanto alongamento, então deve ser mais meditação Então tá suave Dá oi Agora a gente vai pro treino da água, são 5h em ponto E eu já tomei meu suplemento Que no caso não é tão gostoso Na verdade eu tô acabando com ele Até entrar na água eu vou tomar tudo E deixar pra por volta, eu gravar lá em cima Agora é um tiro de 25 do bloco Ai, eu não sei Paguei Nossa Oi? Você tem um YouTube? É Caralho, e aí? Tem 50 inscritos 50 50 Maravilha Pode ver aqui, ó Hashtag NatiaBil Daqui a pouco tem um tirinho Esse daqui é o que vai tocar? A gente tá fazendo tiros A Thalinha acabou de nadar Tá filmando, tinha um foto Isso aqui é a primeira série que deve fazer cirurgia E a gente fez uma cirurgia de apendicite Aí eu tô suplemento Só que eu já tô treinando com eles São 6h47 Não deu duas horas de treino hoje Oi Oi gente Tudo bem? Salve Treinei com a senhora da Fabiola Molina A Yasmin também A gente treina com a senhora da Fabiola Molina Se vocês quiserem, o Instagram dela vai estar aqui Gente, essa aqui é Carilho e essa aqui é Carol Treina comigo também Se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha Me siga nas redes sociais Mas na minha principalmente, porque eu sou mais legal da Natália E é isso, galera Até a próxima, não sei quando vai ser a próxima